E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil e seguinte, o bate-papo que vai ao ar agora ele já foi ao ar algumas vezes no nosso workshop da metodologia BIM sendo que agora a gente decidiu colocar no bate-papo BIM então essa entrevista já teve milhares de visualizações, muita gente já comentou e ela é bem conhecida, sendo que a gente decidiu colocar aqui porque teve muita gente que não teve acesso na época do workshop e eu acho que esse conteúdo tem que ser divulgado então é um bate-papo bem descontraído que eu tenho com o David a gente conversa sobre o universo BIM, sobre diversos fatores existentes dentro da metodologia BIM eu acho que você vai gostar muito, então clique em gostei quando você terminar de assistir o vídeo, faça seu comentário e vamos para o vídeo, rola a vinheta Bora lá E aí, tudo bem? Igor Pinheiro do Inova Civil aqui e hoje estamos com o David Pinto, nada mais nada bem David, obrigado por estar aqui, estou muito feliz da sua participação aqui e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais sobre oportunidades do universo BIM o que é o universo BIM, ele está vindo aí para assumir o que na engenharia civil, essa nova inovação falar também dos mitos que existem em cima dele e pedir a opinião do David para quem não conhece o David, ele é um dos maiores especialistas em BIM do Brasil e ele tem inúmeros projetos distribuídos aí ao redor do Brasil ele faz muitas implementações da metodologia BIM nas construtoras tem os próprios desenvolvimentos de plugins para répte, enfim a gente está falando aqui com uma pessoa que sabe do assunto David, seja bem-vindo à entrevista, eu estou muito feliz, é uma honra ter você aqui e eu queria que você se apresentasse aí, quem é o David Pinto? Olá, obrigado Igor Muito obrigado a todos vocês do Inova Civil a galera que está assistindo, acompanhando aí um canal que realmente produz conteúdo significativo para a área de engenharia civil Ok? Bom, o meu trabalho especificamente é de consultor de tecnologia BIM do conceito BIM então, trocando em... explicando melhor como isso funciona escritórios de arquitetura, engenharia ou construtoras querem evoluir tecnologicamente falando eles querem dar um salto, querem dar um passo a mais no trabalho que eles já vêm fazendo há muitos anos aí eles procuram, pesquisam e perguntam veem artigos em revistas vão lá fora e dão uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos na Europa e etc e tal e descobrem que o assunto do momento é o conceito BIM e eles me procuram para que eu ajude eles na forma de consultor tanto produzindo material quanto desenvolvendo material exclusivo para eles e toda a série de treinamentos e acompanhamento que envolve um processo de implantação e aí sim eles passam depois de, em geral, 8 a 10 meses eles saem da tecnologia antiga pensam em AutoCAD, linha, 2D e etc e tal com a tecnologia completamente inovadora que é a ferramenta Revit dentro do conceito BIM e as vantagens são gigantescas mas muita gente fala, eu escuto os burburinhos que não adianta a gente implementar BIM nas construtoras porque BIM é uma coisa só para o futuro que ele não funciona Qual é o melhor momento para você ter lucro? Agora 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 Para qualquer atividade econômica a hora de gerar lucro é agora Então, se você é um escritório de arquitetura a hora é agora Se você é um escritório de engenharia projetos hidráulicos, ar-condicionado, elétrica a hora é agora produzir mais fazer mais projetos em menos tempo com a mesma equipe e produzindo produtos gerando produtos com uma qualidade altamente superior à versão anterior AutoCAD Ok? Então não é para amanhã, irmãozinho a não ser que você esteja com o bolso cheio não quer estar na zona de conforto estar tranquilo não estar arriscando perder teus clientes aí bom continua lá em algum momento a gente vai conversar Se você quer mesmo ah não estou consolidado mas eu quero dar um passo à frente eu não quero ficar para trás nem quero ser atropelado pela tecnologia irmãozinho conceito bem é isso aí David um pouco da do David Pinto Consultoria da empresa do escritório vocês já trabalharam com grandes empresas pode citar algumas se for possível Olha eu já trabalhei com a Cirela por exemplo eles tem um núcleo tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro tá certo muitas outras construtoras eu tenho alguns clientes governo alguns eu posso falar outros eu não posso dizer mas eu trabalho fiz implantação em Belém fiz implantação em São Paulo Rio de Janeiro Niterói Aracaju Vitória Curitiba e esse é o meu trabalho eu vou viajando não só palestrando mas para fazer treinamento para dar consultoria tem toda uma infraestrutura de acompanhamento de projetos online uma metodologia de acompanhamento dos projetos online tá legal e é isso essa é a minha carreira de consultoria eu estou te perguntando isso eu estou te perguntando isso porque é muito bacana eu te mostrar isso porque essa entrevista está indo para todo canto do Brasil e tem muita gente que tem a visão por exemplo hoje tu está trabalhando em São Paulo muita gente às vezes pode estar dizendo ah mas São Paulo tem mais tecnologia independentemente do canto que a pessoa está se ela começar a implementar o BIM ela pode ter essa lucratividade que a gente falou eu estou errado? não não está errado não está super certo tá então veja bem a gente sempre é tenta dar uma orientação desculpa dar uma orientação para o nicho específico tá então por exemplo se você é um escritório de cálculo de cálculo por exemplo o BIM te traz N facilidades e amplia a qualidade do teu produto não eu sou um escritório de engenharia de hidráulica por exemplo você consegue quantificar todos os elementos do teu projeto na hora é instantâneo tá aliás é simultâneo com desenho as planilhas são geradas tá certo sem falar do processo de compatibilização tá eu sou uma construtora quais são as minhas vantagens eu poderia listar umas 10 vantagens que a construtora na verdade quem mais ganha de dinheiro é a construtora total porque a economia de 1% já é um dinheiro absurdo que vai para o bolso da é exatamente isso independe de que estado ou cidade você está tá legal ele abre um leque de possibilidades muito grande é porque é justamente porque eu falei da cidade também porque tem gente que pensa que é só para grandes empresas e grandes projetos que a implementação bem vale a pena porque ainda tem aquela visão que o BIM a implementação é uma coisa tão cara que uma empresa pequena implementando ela vai ter que demorar muito para tirar aquele retorno sobre investimento mas às vezes se a empresa é pequena o custo da implementação também é menor também é menor é lógico é lógico mas às vezes o pessoal pensa não só para um tal e às vezes acaba ignorando e deixando passar a oportunidade do universo BIM que como disse as empresas colocam dinheiro no bolso mas por trás da empresa tem o empresário a pessoa física é empresário ele que bota o dinheiro no bolso e no momento em que a empresa está lucrando com aquilo ele vai contratar mais pessoas lógico para conseguir segurar a demanda do que está acontecendo e quem é que está por trás das pessoas os universitários os estagiários os engenheiros civis os arquitetos então muitas vezes a implementação BIM você entrando como engenheiro como estagiário já sabendo daquele conhecimento a empresa que ainda não implementou quando for implementar ele quer aquele profissional ali dentro uma pessoa que manja de BIM mesmo se a empresa não utilizar o BIM naquele momento é a gente tem visitado muitas construtoras a gente tem percebido que existe uma carência de mão de obra qualificada no conceito BIM muito grande então eu já ouvi de construtoras que uma frase que é mais ou menos assim trocando adaptando mas o sentido é exatamente esse nós ainda não utilizamos o BIM porque nós não temos qualificação não temos pessoal qualificado aí que eu entro com a consultoria com toda a parte de treinamento e etc e tal e eles sempre citam mas seria legal se a gente já pudesse contratar sem ter que ainda investir no treinamento interno que ele já viesse pronto eu digo colega você tem que procurar no mercado se quiser eu te indico várias pessoas mas há uma carência muito grande então escritórios de arquitetura principalmente construtoras maciçamente a galera ali está acostumada com feijão com arroz é uma galera que acomodada é uma galera acomodada se você que está ouvindo aí não é assim então fica ligado tá certo mas é uma oportunidade muito grande para quem está ali se desenvolvendo quem está estudando para o universitário ainda imagina você poder colocar no teu currículo a tua capacitação BIM em alto nível por exemplo tá certo tendo um acervo para apresentar para A para B para C com certeza nas entrevistas isso vai fazer muita diferença tá certo David e o universitário que chega para tentar o estágio dele o engenheiro que chega para buscar a vaga de engenheiro civil dele e mostra que tem curso de BIM tem treinamento tem o conhecimento é diferente? Claro completamente diferente é outra coisa né? É outra coisa é tipo não adianta você colocar no teu currículo lá o seu autocad é é pré-requisito é pré-requisito já é do dia a dia entendeu? então é como se mexer na internet ninguém põe antigamente coloca tinha né? É nem precisa colocar o cara domínio no autocad é domínio entendeu? agora quando você coloca dentro do conceito BIM e não só curso de Revit não a metodologia toda o conceito como um todo tá? e ele vai te questionar a respeito disso porque ele quer ter isso ele quer que mesmo que você não vá usar ainda mas você já tem aquela base mesmo que a construtora por exemplo só utiliza ele sabe que o futuro dela o futuro próximo dela vai ser o BIM e ele já quer ter esse profissional perto dela tá? até pra tirar dúvidas manda já vi isso também né? cheguei lá tava palestrando não sei o que de repente uma molecada tá lá me perguntando não foi a construtora que mandou a gente pra cá os estagiários estavam na palestra porque a construtora liberou pagou o transporte tudo mais e eles foram pra palestra ou seja a construtora investindo naqueles que serão os funcionários nos próximos anos entendeu? e a empresa que tem visão empresa que tem visão de longo prazo geralmente faz isso né? tem muito amigo meu que é estagiário que viajou foi pro Rio foi pra São Paulo pra fazer curso com tudo pago porque é a empresa que confia naquele estagiário é aquele engenheiro porque é muito mais fácil pra ela ter um estagiário que vira engenheiro porque ela contratar um engenheiro que não sabe nada da empresa isso da cultura da empresa do processo da empresa das mudanças que a empresa tá fazendo tá certo? a implementação do BIM que a empresa tá fazendo é melhor ela qualificar a mão de obra dela já internamente isso é muito eu vejo muito isso em construtoras familiares sabe? todo mundo ali membro da família tudo mais e tal então ele tem a estratégia de qualificar já desde desde o estágio mesmo daquele que o profissional vai terminar o estágio já se transforma em engenheiro e vai subindo a carreira dentro da empresa tá? toda empresa que tem uma visão como você falou né? médio e longo prazo tem uma estratégia assim David, e a crise da engenharia civil tá impactando o BIM? Ah, a crise o que a crise tá passando Ei, David que nem perguntei isso aí o David a crise como tipo todo mundo fala isso é, todo mundo me pergunta isso cara eu faço palestra quase praticamente mês sim mês não e é uma pergunta muito comum eu digo assim bom primeiro que a minha concepção é que a crise tá passando tá? o ponto mais baixo já foi e ele tá subindo tá? e eu como consultor eu vejo isso porque toda semana eu faço proposta nova aqui o telefone toca é consultora querendo é escritório de arquitetura querendo escritório de engenharia querendo então o telefone toca isso já é um sinal maravilhoso ano passado nesse período de maio o telefone não tocava nem cobrança nem cobrança nem cobrança não tocava não tinha nem o dinheiro pra ir botar o telemarketing e cobrar não tinha não tinha não tinha então primeiro que tá virando agora na crise lá no meio da crise quem tinha grana o que que ele fez? primeira coisa ele fez um corte no seu pessoal isso é normal foi a salária quem ele manteve? ele manteve os profissionais mais qualificados tá? algumas sabe o que fizeram? um período de baixa vou pegar esse grupo que ficou os mais qualificados e vou alimentar eles com tecnologia pra que quando nós voltarmos com os nossos projetos a gente faça os mesmos projetos em termos de volume qualidade com a mesma equipe com menos gente mano o Cubim isso é toda palestra eu mostro isso eu tenho uma palestra Igor é possível que é 51 razões pra mudar do AutoCAD pro Revit fala 3 aí 3 as 3 melhores não não tem 3 melhores porque depende do nicho depende de quem está nos ouvindo por exemplo o universitário que vai se formar o engenheiro civil que está no começo aí da sua carreira de engenheiro os cortes são todos automáticos sim começa por aí é o modelo todos os modelos são compatíveis pra você fazer compatibilização eletronicamente um sistema você lança os modelos dentro de um sistema e ele te diz quem está batendo com quem pra fazer compatibilização e compatibilização 3 ele gera tu pediu 3 não vai vai continua 3 ele gera todos os quantitativos de todos os projetos de todos os elementos modelados no prédio mas só quantitativo? não você tendo quantitativo você vinculando esse quantitativo com composições de preço dá pra pegar o orçamento essa obra irmão entende? isso ó ó sabe tá na moda agora instalar né pum morre metade uou então então tem são 51 cara tem muita coisa aí entendeu? é engraçado que você preparou o seu modelo bem no REF o seu modelo 3D você consegue começar a pegar porque BIM exatamente tem um I de informação então você consegue extrair em cima daquela base todas as informações que você precisa então é que nem a gente tava conversando antes agora na entrevista que o cara tem um modelo lá de REF ó vou fazer aqui o quantitativo na hora vincular uma tabela de preço de composição de preço já vou ter o orçamento eu vou vincular todos os meus projetos aqui a um software de planejamento de obras vou ter a simulação dele na hora de planejamento não vou precisar ficar fazendo sobre aquilo então integra tudo muito fácil e você consegue ao invés de ter que fazer você começa a colher de algo que você fez no começo de tudo é é um processo que é muda a forma como nós trabalhamos o projeto em si e isso é positivo pra todas as partes tá legal porque ninguém quer desperdício ninguém ninguém quer contar errado tá certo ninguém quer fazer um levantamento de quantitativos errados isso não é bom pra ninguém tá legal ninguém quer ausência de gestão do canteiro de obras ninguém quer tá legal é ninguém quer atraso na obra ninguém quer incompatibilidade entre as disciplinas chega lá você vai botar uma tubulação de esgoto aí tem uma baita de uma viga que ninguém previa que não tine o furo apropriado ninguém quer isso isso não é bom pra ninguém entendeu então o momento de lucrar é desde sempre entendeu vamos lucrar com o negócio vamos fazer um projeto que tava previsto pra 24 meses vamos fazer em 18 tá legal tava previsto pra 12 vamos fazer em 8 meses cara um mês de trabalho adiantado fluxo é show David pra quem não sabe o David ele é o professor do treinamento BIM Expert do Inova Civil e a gente fala justamente lá de fazer a construção 3D depois a gente integrar com o programa de planejamento depois a gente integrar com o programa de planejamento e desde o treinamento do o desenvolvimento dele um aluno que pega ele vai no completo básico e aprende realmente a realizar a compatibilização lá no Naves no CISPO que são os softwares ensinados no treinamento ele já entra em outra posição dentro do mercado ele entra em outra posição dentro do mercado e entra em outra posição dentro da própria empresa que ele já está sim porque independentemente se ele tá lógico se ele tá trabalhando já tá certo ele tem condições porque o projeto o exercício é um projeto completo é uma torre então ele poderá dentro da empresa que ele já está apresentar essa torre e apresentar o orçamento daquela torre e depois o planejamento da torre depois exato depois do planejamento da torre então esse 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 eu gosto muito da palavra acervo todo profissional ele tem que ter um acervo não adianta ele chegar e dizer ou colocar até no currículo né eu fiz tal curso não ele tem que chegar abrir o computador tá aqui tá aqui ó eu fiz esse projeto eu fiz esse projeto eu fiz esse projeto todo currículo que eu vou analisar eu quero ver o acervo tá legal é óbvio que eu quero ver o textualmente lá quem foi o instrutor dele onde ele aprendeu que universidade que ele fez isso claro tem o seu peso em qualquer currículo no mundo tá legal mas ele pode ser um cara teórico um cara que ouviu o curso mas não botou em prática mas quando ele mostra um projeto mostra um modelo ah esse sim é top é porque curso por curso é muito fácil né você chega e compra lá curso por curso a própria universidade né cara tem muita gente que assiste aula só pra passar na prova só pra não tem muita gente que assiste aula só pela presença e dá um jeito de ir bem na prova só pra conseguir um papel que se chama diploma pra dizer que fez engenharia civil mas isso não quer dizer nada é isso não cola mais não cola mais aí o que eu achei o que eu acho muito legal do treinamento é que ele é tipo justamente o projeto exercício o treinamento ele é baseado em uma torre em um edifício de oito parâmetros então não é o que é bacana não é aquele curso que vou dar uma funçãozinha aqui e depois o cara não consegue conectar os pontos das funções é um curso prático isso eu acho incrível e os alunos estão achando irado incrível e eu sou muito grato a ti por ter feito esse treinamento e tá ajudando tanta gente aí no Inova Civil não obrigado já era de alguns anos eu queria fazer um curso integrado um curso que viesse trabalhando todas as fases todas as etapas simultaneamente na sequência fiz esse curso mas é o mesmo projeto do segundo curso é o mesmo projeto do terceiro curso é o mesmo projeto do quarto curso então pra que o cara tenha um aluno um profissional tenha uma visão realmente de que o que ele aprendeu lá no início colocando o primeiro o primeiro pilar dele tem impacto lá na frente irmãozinho total lá na hora quando você for fazer o cálculo foi aquele mesmo pilar aquele primeiro pilar que eu coloquei no primeiro curso no acho que na quinta aula entendeu aí ele vai ver lá na frente depois sei lá quantos duzentas aulas depois porque o pessoal fica pensando não é não fazer o primeiro um curso aqui um curso aqui pra você juntar todos esses cursos com metodologias diferentes tenha zé viu é complicado desde última palavra que eu queria que você desse aqui claro o engenheiro civil que tá assistindo o arquiteto que tá assistindo o técnico o cara que tá na faculdade como é o que você acredita que tá precisando a última dica que você daria pra ele pra ele se desenvolver no mercado e pra ele realmente despontar aí nesse levantamento novamente no mercado e ele entrar irmão tudo começa agora com instalando o programa Revit começa agora vai lá olha você é estudante a Autodesk libera de graça é de graça você não precisa ir no pirata comprar pirata não cara entra lá cria uma conta ele não vai te cobrar nada coloca assim Revit 2017 versão para estudante aí chegou lá ele vai te perguntar algumas informações você coloca lá e ele libera pra você fazer download e instalação então a primeira coisa instala o Revit agora fechou esse vídeo instala o Revit e depois volta no site do Inova Civil é e começa a estudar tá aqui tem uma outra coisa que precisa ser registrada o BIM não faz milagre total não há milagre não há não há não tem assim ah chega lá já tá pronto subiu o prédio tem gente que pensa que isso acontece não faz irmão irmão tem que estudar tá legal é bom mas você tem que ter uma qualificação de alto nível que realmente faça você ganhar tempo e não perder tempo tá certo então se eu pudesse dar uma estou dando né a dica número um instala o Revit coloca na tua máquina abre ele fica olhando pra ele tá certo pra começar bota o ícone na área de trabalho e fica sabendo que existe o Revit aí depois baixa o CISLU MS Project na Voo é o primeiro é o primeiro o programa principal do conceito BIM no Brasil o mais utilizado no Brasil existem muitos outros o mais utilizado é o programa Revit então é ele aí tá bom David muito obrigado você é um cara sensacional um cara que eu admiro e um cara que eu quero estar sempre por perto então foi excelente essa entrevista tenho certeza que o cara que está assistindo a menina que está assistindo aí do lado vai com certeza gostar muito e aproveitar bastante tá bom David um grande abraço e gente vejo vocês no próximo vídeo até mais até logo gente valeu hein e aí gostou da entrevista gostou mesmo show então coloca teu comentário aqui embaixo fala um pouco do que você achou o que você aprendeu porque eu tenho certeza que seus comentários você clicando em gostei você se inscrevendo no canal vai ajudar muito o canal a crescer e a gente saber que estamos indo para o caminho certo então é isso eu te vejo no próximo bate papo bi até mais tchau